Eu quero ir em meu coração Então galera, tamo aqui no Brau E galera, eu vou agora ver aqui Olha que legal galera Consegui o Rico como feito O Daryl, o Boo E a Roger Shelly 300 pontos coletados Eu perdi metade de meus pontos E rastura E vem de novo na loja Pontos Ouro Vem também o acessório do Daryl Não, do Daryl ou do Frank Que que Ok, então vamos lá No combate porque eu perdi Troféus, vamos recuperar troféus Nós conseguimos Os pontos estelares e galera Acho que vai ser hoje a promoção Que eu vou comprar ou talvez amanhã Então Eu peço pra vocês que não se inscrevam no canal E eu Vai que eu consegui Dar uma destruidinha nessa merda Eu lasqueiro De novo hein E o nome é John Seale E o nome é John Seale E o nome é John Seale Run Ah, meu f*** Eu não usei pra nada Vai, Bibi, já que tu é a nossa amigona Dá uma olhada nessas droguitas Ih, eu usei o acessório Vai que consigo Vai que consigo Vai, Bibi, bo Isso aí Dá um corte Vai, vai, vai Ah, meu f*** Vamos tentar subir logo pros mil inscritos E o nome é John Seale Ah Cadê um lé Filha da mãe Dejado Nossa, que é f*** Ui Oi, Buzinho Cracudo Aí sim, rapaz É isso que é bom Vamos ver Aqui Tá, aqui galera Peguei o modo aqui Bora E aí, Buzinho Tchau, Buzinho E aí, Buzinho Tchau, Buzinho Não faz sentido Vamos lá Bora 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 do show Viu Ah, eles estão pra vocês Só Dejado Tchau, Buzinho Tchau, Buzinho Tchau, Buzinho Não posso morrer Surpreise, Mothaf*** Ui, 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 Ui Eu usei vocês fora sua falta Eu usei vocês fora sua falta Ah, meu f*** Poxa Ah, não Quem me quer Eu vou querer Ah, meu f*** Ah, meu f*** Ô, mano Close, entende as coisas Pelo amor de Deus Pontos Pontos de poder inútil Vamos ver Brawler que eu tenho que pegar Como é que ela é, Max Go, 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 go Isso que ela faz Quem me quer Eu não quero Ah, não sei mais Contar essa música Go, 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 go Vai ligada Zoom, otário Ah, opa, opa Ah, meu f*** Eu não consigo Nunca Mais orinho Ah, meu f*** Run Run Desculpa aí, galera A câmera parou de gravar E ferrou agora Ai Por que a câmera parou de gravar Do nada, hein Pio que chato Vai Run Ah, meu f*** Opa, olha o Frankzinho A câmera parou de gravar Vou colocar alguma imagem em troca Ai Cara, já perdi o troféu suficiente Eu tenho que recuperar Meu Deus Tá difícil pra cacete Gravando até agora Boa Vamos ver O que que é isso Ganhar para o garoto Agora Tem em todos os apps Tem que ser o Luiz Eita lasqueira Você quer Outro E galera Vamos ao meta de muitos likes Que já tá aí Que eu já falei mesmo Like Eu não preciso dar a brawler do Kar a primeira, só preciso dar a segunda, mas porque ela vai dar uma zoada, olha aí, isso vai ser bom porque os brawlers tem pouca vida, Eze Uzumaki, sai que a minha outra cara, otário, a wife vai trolando, run. Tchau, tchau, tchau. Tchau porra, morri. Eu faleci, droga-se. Run. 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 Eu não era ele que tava com mais, era o... Mesmo assim podia ter pegado o Kalix, não. O Kalix trova eles. Vamos ver. Vamos ver. Boa, Bruno, eu recuperei mais metade. Meu Deus, eu recuperei nada. Tem muito que subir ainda. Tem muito que subir pra caramba. O que que eu vou fazer agora? Minha cabertura não é hoje. Então, galera. Eu agradeço a vocês que olharam até agora e peço que deixem muitos likes e compartilhem esse vídeo. Me ajudem a bater 300... Não, me ajudem a bater mil inscritos até o final do ano. Porque... Meu, ontem naquela live eu subi muitos inscritos. Então, eu agradeço a vocês que olharam até agora. E deixe o like pra... Os seus likezinhos da zoeira pra mim conseguir comprar essa promoção. Pra eu quiser comprar. Se não, eu não vou comprar. O dinheiro da minha vó vai ser mandado hoje, daqui a pouco. E aí eu vou comprar a promoção. Eu só vou comprar se... Esse vídeo bater 20 likes. Ou 15. Mas outro vídeo já bateu. Mesmo assim, eu to prometendo pra vocês. Eu compraria isso aqui, mas eu não quero. Então, galera. Até mais e fui!